É, pega as blabas com o moleque a blabas mesmo, hein? É, quer pegar o autógrafo? É o DJ Tim! Ela tá preparada, tá cheia de tesão Ela quer curtir, taca a buceta no chão Ela tá preparada, tá cheia de tesão Ela quer curtir, taca a buceta no chão Então vai, desce o bucetão, vai, vai, desce o bucetão Vai, desce o bucetão, vai, vai, desce o bucetão Vai, moreninha não para não, a pretinha não para não A ruivinha não para não, a lourinha não para não Vai, vai, desce o bucetão, vai, vai, desce o bucetão Vai, vai, desce o bucetão Hoje tem bari na favela, ela tá cheia de tesão Ela hoje quer descer, a buceta no chão Hoje tem bari na favela, ela tá cheia de tesão Ela hoje quer jogar porra, a buceta no chão Então vai, desce o bucetão, vai, vai, desce o bucetão Desce o bucetão, vai, desce o bucetão Vai, desce o bucetão É, joga na frente, joga na frente, joga na frente, joga na frente Tá sabendo né, as melhores são as putas que É os caras do momento, tá ligado Pega referência O professor da putaria tá aqui, caralho porra